Olá amigos de cozinha para iniciantes, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha de salgado pessoal com recheio de calabresa muito deliciosa, calabresa com queijo tá? E com acabamento aí pessoal trançadinho que vai fazer maior sucesso aí até mesmo para o seu face venda ou para você aí degustar um delicioso salgado aí tá? Feito por suas mãos e em casa, tá? Se você quiser aprender a fazer essa delícia não saia daí não porque logo após a nossa vinheta eu vou estar passando todo o passo a passo e os ingredientes da receita Hummm... vamos à receita? Bom pessoal, nós vamos utilizar para fazer a nossa massa 500 gramas de farinha de trigo tipo 1, tá? 2 colheres de sopa que eu já vou acrescentar aqui a minha farinha de trigo 2 colheres de sopa de açúcar 1.5 colher de sopa de sal Já vou colocar aqui a minha farinha Vamos dar uma pré-misturada e já vou colocar também 20 gramas de fermento biológico seco, tá? No caso se você tem sensibilidade ao sabor do fermento a minha massa eu acho que não fica com gosto mas você pode colocar 10 gramas, tá? Ele só vai vir mais lento Agora eu vou acrescentar 1 xícara de água a minha xícara de 240 ml e 1 quarto de xícara de óleo, tá? Vou dar uma pré-misturada aqui com a colher mas já já vou colocar ele na bancada essa massa na bancada para começar a trabalhar essa massa Olha Perceba que ela está mal misturada mas é assim mesmo Vou começar a trabalhar Vou sovar essa massa, pessoal de 10 a 15 minutinhos até que ela fique uma massa bem lisinha e aveludada, tá? Essa massa também dá para trabalhar em cilindro, tá? Só nesse ponto aqui você começar a passar ela no cilindro se ela começar a grudar no cilindro você polvilha um pouquinho de farinha O mesmo serve aqui para a bancada se estiver grudando demais e você não conseguir trabalhar polvilha um pouquinho de farinha Depois que você sovar de 10 a 15 minutinhos a sua massa vai ficar assim, pessoal lisinha Olha que maravilha Nesse ponto eu vou colocar ela num saco plástico vou deixar ela fermentar para depois poder começar a cortar a massa e modelar os meus salgados Olha só Já demos um salto no vídeo Perceba que a minha massa fermentou bastante Polvilhei a bancada com um pouquinho de farinha Vou fazer o rolinho, tá? Se você tem uma balança você pode cortar de 80 a 100 gramas cada partezinha dessa que eu estou separando aqui para modelar o salgado Essa massa vai render de 8 a 10 salgados Tá bom? Olha, para modelar esse salgado é muito fácil você vai abrir um disco de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro vai cortar um triângulo não precisa fechar a parte de cima do triângulo esse triângulo você vai marcar o mesmo triângulo na parte de cima da massa As partes do lado você vai cortar as fitas que vão fazer o trançado desse salgado depois que você marcar a parte de cima do triângulo um triângulo igual ao que você fez na parte de baixo vai ficar fácil para você identificar onde você tem que cortar as fitas o limite para você respeitar o triângulo de cima parece complicado mas é fácil depois que você fizer o primeiro você vai conseguir fazer facilmente os outros eu estou usando um recheio de calabresa que eu vou deixar o link lá na descrição como fazer esse recheio ou você pode fazer o recheio que você está acostumado a fazer de calabresa do seu jeito coloquei uma fatia de mussarela na parte de baixo coloquei o recheio de calabresa e vou colocar mais uma fatia de mussarela para que o salgado fique bem suculento olha agora na hora de fechar você vai jogar a parte que você cortou o triângulo que você cortou de massa e vai vir intercalando as fitas de massa que você cortou um lado primeiro depois o outro um lado depois o outro você vai fazendo assim até terminar a sua massa não se preocupe com as sobras de massa que fica do lado é só você ir apertando ela para dentro do salgado que ela vai ajudar a segurar a mussarela depois na hora que for para o forno olha apertou acertou tudo apertando as pontas com o dedo para a mussarela não fugir fica um espaço mas dá certo na hora da fermentação ele veda bem é assim que fica o modelo desse salgado estou filmando de cima para mostrar mais um olha como é facinho depois de cortado o trançado eu aproveito a sobra de massa para poder tampar os lados do salgado e assim vou fazendo os demais trançadinhos muito fácil pessoal depois que você fizer isso com todos os seus salgados você vai levar para fermentar aqui na minha casa demorou aproximadamente de 15 a 20 minutinhos eles já chegaram no ponto bem fermentados estão fofinhos é importante não deixar fermentar demais para não perder o modelo se ele fermentar demais você perde esse modelo então tem um ponto para você prestar atenção eu vou pincelar eles com a gema e depois vou levar para o forno ligado com 15 minutos de antecedência 200 graus vou levar para assar de aproximadamente 20 a 25 minutos sempre assado na parte mais alta do forno onde concentra o calor pessoal e eu coloco sempre um tabuleiro vazio eu deixo o link lá na descrição explicando como fazer para não queimar o seu salgado embaixo ele ficar fofinho em cima e ficar fofinho também embaixo iguais aí os profissionais que você encontra no mercado estou polvilhando um pouquinho de jangelim e vou levar para o forno já volto mostrando para vocês como ficou o nosso salgado pessoal eu levei para o forno de 20 a 25 minutos o forno de 200 graus eu ligo sempre com 15 minutos de antecedência o meu forno deixa ele bem quente antes de colocar o meu salgado assim ele não vai ficar ressecado e nem vai ficar muito tempo no forno então ele fica com a massa bem gostosa bem macia olha só que delícia pessoal de salgado vale a pena você fazer ajude aí o Conal cozinha para iniciante que estamos começando agora eu estou montando as coisas ainda para esse canal que é novo que é um canal que eu vou trazer muitos tipos de comidas eu estou colocando vídeos de salgatos também que é para levantar o canal e fazer um canal conhecido depois nós vamos colocar muitos tipos de comida pratos aí de todo o nosso país e até pratos internacionais também vou fazer as receitinhas aí do dia a dia receitinhas que você pode fazer em casa eu vou estar mostrando para vocês ok se você gostou aí pessoal do vídeo vai lá e taca o joinha para cozinha para iniciantes que é muito importante para o canal se você puder compartilhar esse vídeo aqui você vai estar ajudando aí o canal a crescer qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês ok para aqueles que vendem esse salgado dá para vender de 3 a 4 reais ele não é tão grandão mas aí vale pesquisa da região para você não ficar fora de preço ok então está aí um abraço para todos um grande beijo e até mais e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.